Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Raquel Braga, bem-vindo ao meu canal. Quem me conhece já sabe que eu sou a maluca louca das unhas postiças da Shopee. As unhas postiças que vem lá da China, nessa caixinha azul linda aqui, gente. Eu comprei já um monte e esse é um dos vídeos mais esperados, porque é o vídeo do sorteio. Sorteio, gente. Olha, eu tenho já várias cores, como eu já mostrei aqui em vários vídeos. Várias cores e é principalmente essas transparentes que eu sou apaixonada. Já tem vídeo aqui no canal falando delas, mostrando como aplica, como coloca, como as ideias de fazer com ela colocando glitter, que fica lindo, fofo demais. Eu comprando, né, de uma frequência meio desagerada, acabei comprando duas da mesma cor, duas iguais. Então essa aqui é a minha, que tá com o meu nome. E essa aqui vai ser pra quem for a grande sortuda, que vai ganhar essa caixinha aqui. Essa caixinha contém 100 unhas, tá fechadinho, gente, tá no plástico, tá com a colinha aqui, eu não toquei, não mexi. A que eu coloquei agora aqui nas minhas unhas foi da minha caixinha. Então a de vocês tá aqui. Como vai funcionar o sorteio? Regras básicas pra participar do sorteio. Regra número 1. Tem que ser inscrita no canal, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos ser inscritas aí. Se você ainda não é inscrita, aperta o botãozinho aí vermelho, larga o dedão aí nesse botãozinho vermelho e bora se inscrever. Primeira regra. Segunda regra, muito importante, like. Não custa nada, né? Tum, botãozinho do like pra eu ficar felizinha, pra você poder continuar também participando do sorteio. Terceira regra, que é a mais importante. Você tem que me provar, me dizer o motivo pelo qual você merece ganhar essa caixinha de unha postiça. Não vai ser sorteio aleatório, não vai ser realmente por sorte. Vai ser por mérito. Se você me convencer o motivo real que você precisa dessa unha postiça, aí você vai me convencer? Você vai me convencer? Você vai, né? Você vai me convencer porque você precisa? Pode ser qualquer coisa, gente. Pode ser qualquer coisa, o que tocar no meu coração, essa pessoa, nossa, essa pessoa precisa. Pode ser coisa engraçada, pode ser drama, pode ser o que vocês quiserem. Ah, eu preciso porque minhas unhas são horríveis e não crescem. Ah, eu preciso porque eu tenho unha de monstro. Ah, eu preciso porque eu amo unha postiça e acabou, entendeu? Qualquer coisa, seja criativa ou criativo, né? Quem quiser participar, meninos ou meninas que quiserem as unhas grandinhas, quem quiser a unha da China, a unha da Shopee, que estiver aqui no meu sonho, sorteio, é só ser criativo, é só ser criativo. Gente, isso da criatividade é a melhor parte. Eu já fiz um sorteio aqui no canal, sorteando uma paleta de maquiagem, se não me engano acho que foi isso, uma paleta de maquiagem, e tinha cada coisa engraçada, eu morro de rir, assim, e eu fiquei muito feliz por ter feito esse sorteio, e eu gostei muito porque as pessoas realmente são criativas. Então, a gente tá muito calor. Como sempre, como sempre, muito calor, muito calor. Não reparem não, tá? Um palmo aqui, quase de raiz crescida, não reparem, por favor. Gente, mais uma coisa. Então, junto ali com o motivo pelo qual você quer ter essas unhas postiças, o motivo que você merece essas unhas postiças, eu quero que você coloque seu nome, motivo pelo qual, e o estado que você mora. O sorteio será dia 30 de abril, daqui a um mês, um mês certinho. Hoje é dia, eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 29 de março, e dia 30 de abril eu vou fazer o sorteio, é uma sexta-feira, aí dependendo de quem for sorteado, eu vou deixar direitinho um outro vídeo dizendo sobre quem foi sorteado. E segunda-feira, dia 3, se eu não me engano, 3 de maio, eu estarei enviando para a ganhadora, ou ganhadora, tá bom? Fiz um vídeo aqui rapidinho, aplicando a unha, para quem talvez ainda não saiba como aplicar a unha postiça, tem vários vídeos aqui no canal, gente, tem vários, vou deixar nos cards, tem a playlist unhas, vários vídeos ensinando a colocar o impostiça, o produto que usa e tudo mais. Então, eu vou deixar um vídeo aqui rapidinho, básico, um tutorial bem básico, para você ver como que aplica essas unhas lindas e maravilhosas, com essa curvatura fofinha, ó. Fica uma curvatura muito boa, a curvatura dela é bem linda, já bem natural, essa unha aqui é um teste, tá? Ignorem ela, que ela está ainda... nos vídeos anteriores aí que eu estou testando, ainda nem foi para o ar o vídeo, mas ela está em teste, então eu não pude tirar. Vou deixar aqui nos cards também direitinho sobre essa unha aqui, o que está acontecendo com ela. Então, ó, é essa unha aqui, ela é bem maior, eu cortei para ficar desse tamanho, então fiquem com o vídeo aí, espero que vocês gostem. Então, bora lá para a aplicação. Gente, essa aqui é a minha caixinha, porque a caixinha do sorteio é essa aqui, ó, está no plástico, está com a colinha, ela não foi mexida, tá? Então, essa aqui é a minha. Aí eu separei aqui as unhas primeiro, coloquei, né, todas elas. Essa aqui é uma experiência, né, que eu estou fazendo, vou deixar o link aqui nos cards do vídeo que eu estou colocando ela com, em vez de fazer a preparação com o desidratador e o prime ácido, eu coloquei apenas um glitter, um esmalte glitter, para fazer tipo um concreto, né, usar os glitters como fixador da unha postiço, e está dando super certo, já está há um montão de dias aí, e a unha está firme e forte e não saiu. Mas como eu tenho que fazer o vídeo sorteio para vocês, eu deixei ela aqui quietinha, que ela ainda está no teste, e vamos para as outras unhas. Olha só, gente, olha a curvatura dela, que coisa mais linda. Eu amo essa curvatura, a curvatura continua muito linda, mesmo após o corte, e vamos aplicar essa aqui. O que eu vou fazer? A aplicação dela é bem simples, para quem não tem o desidratador, nem o prime ácido, você pode estar usando vinagre, que ajuda muito mesmo, fazer com que a oleosidade da unha natural não volte, que o que faz o descolamento precoce das unhas postiças, é a nossa própria oleosidade. Então, quem não tiver o desidratador, esse desidratador aqui, da DayZ, eu paguei R$18,00 nele, o prime ácido, eu paguei R$10,00. Para quem não tiver, vinagre de álcool ou de maçã, use o desidratador. Deixa eu ligar a luz aqui, que ficou meio duco, tá, Luiz? Ele evapora tão rapidinho, passou, ele já evapora, é mesmo para deixar nossa unha opaca e sem oleosidade, ele seca muito rápido, ó, evapora bem rápido. Um pouquinho de prime ácido, para quem tiver, ele tem um cheirinho de vinagre também, cheirinho de vinagre esse aqui, então pode ser substituído, aliás, desculpa, não pode ser substituído, é um quebra galho, se você não tem o prime ácido, você usa o vinagre como um quebra galho, porque o ideal mesmo é isso aqui, porque ele tem outras funções, além de adesivar melhor a unha postiça, evita fungos, evita bactéria, então o prime ácido é bom para isso, apesar que o vinagre também evita bactérias. A cola que eu uso é essa aqui da Tecbond, viscosidade 3, é uma das melhores que eu acho, porque ela tem essa viscosidade assim, ela deixa, ela é gelatinosa, né, siliconada, então ela não escorre, a outra Tecbond 793 é boa para tips, essa aqui no caso, como é unha postiça, para não manchar, não ficar esbranquiçado, a melhor é essa aqui, eu adoro, pode ser a viscosidade 2 também, mas a 3, eu prefiro a 3, vou colocar a quantidade de cola, assim, ó, bem aqui atrás, essa unha, ela é ótima, porque ela vem com a numeração aqui na frente, tá vendo, aqui tá o número 6, nessa minha unha, eu gosto de colocar 6 ou 5, vou colocar 6, é um pouquinho menor, fica mais estreitinha, a unha fica mais delicada, mais fina, então eu vou colocar, nossa, com essas outras unhas grandes sem cortar, a gente tá, tá, tá difícil, tá difícil, mas vamos lá, aí coloca aqui atrás, e vem puxando a cola para frente, ó, vem descendo a unha, e assim você traz a cola para frente, segura por aproximadamente 30 a 45 segundos, para fixar bem essa cola, senão quando você soltar, pode acontecer de criar bolha ou ar, por não estar preso ainda, então ela demora exatamente mais ou menos isso, mais, um pouco mais de 30 segundos, se ficar algum resíduo aqui atrás da unha, você pode vir tirando com um palitinho de laranjeira, o que você preferir, eu gosto desses daqui assim, de crochê, e tira, ó, o resto da cola, para não ficar excesso aqui atrás, aqui embaixo, porque quando seca fica feio, é pura estética mesmo, porque fica feio, porque se não quiser tirar, também não tira, não precisa, né, obrigada, ninguém é obrigada a nada, então, gente, ó, tirar um pouco do zoom aqui, essas unhas são assim, elas são enormes, tem essa curvatura bem louca aqui, que eu amo, fica muito, muito confortável, nas minhas unhas, pelo menos, elas ficam muito confortáveis, e elas podem ser cortadas, naturalmente, com um cortador, qualquer cortador, esse meu aqui é bem velhinho, eu não fico com essas unhas desse tamanho enorme, mas olha a curvatura, olha, gente, amo, amo, adoro esse formatinho dela, olha, ainda até dó de cortar, ela não vai ficar com esses unhão aqui, mas depois, gente, não consigo nem digitar, então, a gente diminui um pouco, né, para poder viver, para poder ficar vivendo, cortador bem prático, ele corta bem direitinho, se você não tiver esse cortador, pode usar o cortador de unha normal, a unha, pequenininha, o dedinho eu corto bastante, eu não gosto dela comprida demais, ó, mesmo cortado, olha a curvatura dessa unha, gente, olha que curvatura maravilhosa, então, perfeito, né, eu amo, adoro, aí, o que você faz? Você mede com a outra mão, vou seguir aqui, peraí, diminui o zoom, você mede assim, ó, com a outra mão, ai, gente, tá difícil, mede para ver o tamanho, para não cortar errado, com a lixa bem grossa, você apara, só as pontinhas, ou coloca do formato que você quiser, se você quiser deixar a balarina, você lixa bem assim, na diagonal, mas se você quiser apenas, é, arredondar um pouquinho as pontas, só para não ficar arranhando, porque assim que corta com o cortador, elas ficam arranhando muito, então, tem que passar a lixa, para dar uma melhorada nessa, essa ponta que fica aqui, para não machucar, né, não machucar as crianças, não machucar os filhotes, não machucar o marido, né, não podemos machucar ninguém, então, dá uma ajeitada aí na unha, deixa do jeito que você quiser, depois você pode decorar como quiser, ou deixar assim mesmo, colocar fitilho, colocar glitter, colocar amor, tudo aqui vale, porque essas unhas são lindas, maravilhosas, você pode deixar do jeito que você quiser, ou simplesmente também deixar assim, que eu amo, fica bem legal, passar também uma base fosca, fica bem legal, dá aquele efeito fosco, e, é isso aí, gente, o jeitinho de deixar a unha, é sua personalidade, é o jeitinho que você gosta. Mais uma vez, né, fixando o like aí para o vídeo, se inscrevendo, colocando o seu motivo, colocando o seu nome, colocando o estado, onde você mora, fique com Deus e boa sorte.